Olá, olá estudante da hipnose, a você hipnoterapeuta, terapeuta, psicoterapeuta, hoje eu quero compartilhar com vocês um conceito, um breve conceito sobre a segunda teoria do aparelho psíquico da psicanálise proposta por Freud a partir de 1920. Quero falar especificamente do id, a segunda teoria é o superego, id, inconsciente e o ego. Bom, o id especificamente ele é a matriz originária da personalidade, de tudo que é herdado ao sujeito psicologicamente e também tudo que é inato sobre os seus instintos. Muito bem, feito isso, vamos falar do processo primário que envolve o id. O id é um processo primário, o processo primário é mais complicado, mais complexo, então não vamos se estender muito. Mas eu quero falar sobre o que o Freud falou a respeito disso, no que envolve a satisfação do desejo no processo primário. Eu posso citar um exemplo que o próprio Freud citou, ele fala que quando uma pessoa está faminta, está com fome, ele pensa em imagens de comida para tentar aliviar essa tensão, só que ele não pode comer imagens mentais. Presta atenção, imagens mentais. E ele não pode comer imagens mentais. Então ele busca elaborar, a partir de um objeto, imagens de um objeto desejado, para satisfazer esse desejo desse objeto, elaborar imagens mentais. Mas o id sozinho, segundo essa teoria psicanalítica, ele não consegue somente elaborando essas imagens. E aí que entra o ego para aliviar e complementar esta elaboração. Muito bem. Eu quero que você pesquise mais sobre o assunto, não tenho como explanar aqui em tão poucos minutos. Mas o que eu quero falar a você. O próprio Freud admitiu que a gênese da psicanálise é a hipnose. O método pelo qual ele utilizou por alguns anos e aí desenvolveu sua teoria sobre a psicanálise. Eu diria para você que o útero que pariu a psicanálise é a hipnose. Mas muito bem. O Freud ia falar de imagens mentais desenvolvidas na personalidade primária do sujeito, no id. Ora, não é esse o trabalho de um hipnoterapeuta? A partir de facilitar para que o sujeito, durante a hipnoterapia, durante o transe hipnótico, construindo fraselogias para que ele elabore esse processo primário, para que ele vá na sua matriz de personalidade e resolva os seus conflitos, ao invés de esperar que por uma associação livre ou livre associação, ele consiga fazer isso. Mas ele tem a barreira do superego, suas crenças, o que é certo, o que é errado para ele, contido nas regras do superego. E por conta disso, ele não consegue tão facilmente. Já no transe hipnótico, esse processo é acelerado, porque não temos essa barreira do superego. Vamos trabalhar diretamente lá no inconsciente, mais primário, mais profundo do sujeito, no id. fazendo com que ele elabore juntamente com o ego, as soluções para os seus conflitos e para as suas angústias, por meio das imagens mentais. Não é isso que o hipnoterapeuta trabalha, criando metáforas para que o próprio sujeito também imagine aquela situação? Não foi essa a proposta de Milton Erickson? Não é essa a proposta dessas hipnoses de entretenimento? Hipnose show? Não é verdade? Eu quero que você pesquise mais sobre essa questão do id e o processo primário, para que você entenda como é o processo psicologicamente falando durante o transe hipnótico na atuação da hipnoterapia. Essa é a minha dica para vocês, para que você sim conduza o seu conhecimento. Obrigado por ter me assistido e até breve. Ah, e não esqueçam, acesse nosso site www.hipnose-psicanalise.com.br e venha fazer nossos cursos. Eu conto com vocês. Obrigado mais uma vez por ter me assistido. Obrigado. 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 Obrigado.